Olá, bebê do mar Lá no poço vem, sem gosto de viver Quem é que tá vindo aqui pela primeira vez no show do Lois Hermano? Cende a luz aí pra gente ver Eu só aceito a condição de Deus, sem só pra mim Eu sei que assim vai ser o seu caminho Era o medo de cair na mesmice, esse medo de lançar um disco igual ao anterior Eu controlei, vou dizer que a vida passa a ver Sem lutar que a nossa estrela vai pra mim